Olá pessoal, quem fala é o Anderson. Estou de volta aqui com o Creepypasta Landing. E vocês viram aqui no vídeo passado, conheci o Ben e a Sari. E rolou só coisas assustadoras. O Ben foi as coisas na casa dele, a Sari foi as ideias malucas que teve. Quem não viu a segunda parte, veja. A gente vê essa terceira aqui. Vamos continuar aqui. Beleza. Espero não... Se falarem, espero não rolar mais nada. Eu estava pedindo demais, né? Tá. Vamos sair daqui. Ixi, está chovendo. Vamos explorar um pouco aqui. Ué, chove dentro de casa? Por favor, sinto-se em casa e sempre gosto de companhia. Estou ocupado agora. Não, desculpe. Estou ocupado agora. Tá. Parece que ela está me falando. Tá, espera aí. Deixa eu só salvar aqui primeiro. Sim, salvando três. Me falar para clicar três vezes no banheiro. Eu só quero... Eu só quero ver o que vai rolar. Quer dizer, na privada, né? Um... Dois... Três. O poder de se torcer? Eu faço o seu de se torcer. É bom. Eu sou o seu de se torcer. Eu sou que nem se torcer... Não, eu não sou de se torcer. Por favor. o que você acha? O que você acha que você acha? E aí, que canal é esse? Eu gosto de assistir coisas assustadoras na internet. Eu encontrei esse canal hoje, de noite eu irei ver um vídeo desse canal. Esse computador está mostrando o canal Luigi Kid no YouTube. É o... Que maluco lá, né? O Luigi's Clipasta, esse aqui. Por favor, não olhe para esse aqui. Eu estava vendo algo que é muito embaraçoso nesse computador. Você vai rir de mim. Hum... Vamos ver aqui. Respeito, está bem ou assistir? Não deve matar. Vamos respeito. Não vou assistir. Até sei que pode ser. Que negócio é esse, velho? Ah, velho, ele estava vendo uma little pony. Ah, ele é um brony, velho. Ah, mas como que eu não sou bobo? Ah, mas como que eu prometi? Ah, eu prometi! Delane Jogo Zero está na tela. Link está morto. Ah, mas você pode começar um novo jogo de qualquer forma. Não. Vamos sair daqui. Deixa eu ver, Sass. Aqui está aberto. Você após estar trancado. Não. Tem alguma coisa aqui? Não vou mexer aqui de novo. Pera aí, deixa eu ver se tem alguma coisa na mesa. Não, não, não. Pera aí. Tô fazendo um óleo demais aqui, né? Vamos ver alguma coisa no vaso? Perpetou? Não vou mexer mais. Nada. 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 Uma coisa aqui? Não, não, não. Você encontrou uma situação? Ah, tá. Isso aqui já. Não, velho. Deixa eu ir embora daqui. Tudo, mano. Na fila de ano. Vou abrir isso aqui mais pra frente, né? Aqui. Aqui que encontrei a carta de Guiô, né? Aqui não dá pra interagir. Aqui não dá nada, nada. Vamos pra baixo. Não tem nada pra se fazer neste lugar. Tá bom. Carrinho de pipoca de teatro. Abandonado, que fica depois do Ri. Mas o que ele está fazendo aqui? Veja, tá imaginando uma coisa assim. Ah, meu. Oh, meu Deus. Ele, eu realmente estou assustado agora. Que? O Tails Doll? É real? Isso é impossível. É somente um personagem de videogame. Que nem Sonic ou Mario. Eles não existem. Eu não tenho certeza agora sobre isso. Se Tails Doll é real. No entanto, existe boa chance de que os outros personagens existam. Como Eggman ou Bowser. Se Eggman ou Bowser aparecerem aqui, eu vou rir muito. Mas se Tails Doll realmente existe, então precisamos salvar sua alma assombrada. Se você lesse aquele pássaro como eu, você iria saber que aquela coisa nem sequer tem uma alma. Eu acho que precisamos matá-lo. Se você matar aquele boneco inocente, eu iria te matar netamente e beber seu sangue. Credo. Que diabo você está falando? Você quer salvar um demônio? E matar a mim, seu amigo? Apenas cala sua boca e eu não faria nada de mal contigo. Vamos procurar esse próprio boneco agora. Ok, você me assusta, mas vamos fazer o que você quer. Ei, Anderson. Onde é que você quer ir para casa agora? Ah, não é aqui. Onde é que são as montanhas? Você encontrou uma carta de Gio. Você pode ver no seu inventário. Eu não tinha pego isso aqui, não? Tá, tá. Vamos que sai agora. Hum. Morro o Jeff, o Slender. Ele é branca. Eu não tinha pego essa carta antes. Ah, até sendo naquela hora que eu morri por Slender, né? Eita. Que bicho é esse que está aqui? Ah, o Sonic. Olá, Carlos. Não, peraí, peraí. É Sonic, não é Mickey, né? Pelo amor de Deus. Ei, quem está dirigindo? Olá, Carlos. O que você está fazendo aqui? É bem perigoso por aqui. Hahaha, não posso acreditar. Sonic, eu sou um grande fã seu. Eu coloquei todos os seus jogos. Deixo o Sega Genesis. O que está acontecendo aqui? Ele parece um loríssimo, mas ainda anda e fala como humano. Eu devo estar em um sonho. Sonic não pode ser um real. Olha para ele. Vamos lá, Sali. Você acredita em fantasma e em coisas assustadoras. Eu acredito que meu herói está aqui conosco e ele é muito legal. Mas por que a música está assim, velho? Eu pensei que seu herói fosse o Link. Hahaha, isso é legal, caras. Eu atuei em muitos jogos, mas eu sou real. Como qualquer outro personagem fictício. Isso é legal, né? Sim, eu sempre acreditei em que todos os meus heróis eram reais. Cara, eu realmente tenho que conhecer o Homem-Aranha. Isso não pode ser verdade, seu estúpido. Porque nós nunca vimos nada sobre isso. Nos jornais ou na internet. Isso provavelmente é um holograma do Sonic. Mas você é esperta, garota. Quer dizer que sou real. Mas eu posso ser real nessa cidade, como os outros. Os outros? Como aquele Dale Dolls que me assustou? Então você encontrou o Dale Dolls. Isso é triste, mas o Dale era meu melhor amigo nos velhos tempos. Até o dia que ele foi morto. E você foi quem matou ele, certo? Bem... Já mostrou um jogo que você mata o Dale. Você matou ele porque você fez isso. Porque eu sou Deus. Hahaha. Oh meu Deus, o Sonic é extra. Posso fugir, 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 fugir? Você não pode fugir. Eita. Bem-vindo ao Dead Hill Zone. Vamos brincar de esconde-esconde. Não mesmo. Fuja! Corre, corre! Pare agora, demônio. Você não ia salvá-los para sempre. Sério? Eu acho que eu posso salvá-los agora. Aroga o Dale Dolls age oim no mede. Execução de magia. Quer dizer, que o demônio seja selado agora, né? Execução de magia. Sonegex desapareceu. Cuidado quando voltarem para a cidade. Espere um pouco. Dee, você sabia magia e sempre disse que para termos cuidado na cidade? Você sabe de algo que não sabemos? O que você está escondendo? E por que as criaturas estão aparecendo pela cidade? Porque o selo foi quebrado quando antes veio a essa cidade. Ótimo! Agora eu sou culpado, né? As escrituras dizem, quando o humano por chegue a cidade do nada, o selo será quebrado. E soltará o próprio mal e seus servos na forma de medo. Do medo verdadeiro. O medo verdadeiro? E por que ele se parece com personagens de creepypasta? Isso faz algum sentido? As escrituras falam do medo verdadeiro a este é o medo de Anderson. Bem, não notou que seus amigos também curtem as creepypastas da internet? Agora isso faz sentido, mas por que minha história se parece exatamente com a do Ben afogando na creepypasta? Eu nasci nessa cidade, mas sou um humano normal. Isso é só sua coincidência e você não morreu afogado. Você está vivo e você faz o seu próprio destino. Então pode escolher o caminho certo. Obrigado, Dee. Isso realmente acalmou meu coração. Então eu vou te ajudar a destruir esses demônios que tomaram forma de creepypastas. Não, isso é perigoso. Se você não tiver uma mente fria, os demônios podem possuir seu corpo e matar todos na cidade. Você está dizendo para não fazermos nada a respeito? E essa história não está bem explicada. Como é essa maldição na cidade e o que são essas escrituras? Se você quiser mais respostas, venha para a casa abandonada. Se você encontrar uma maneira de entrar lá, eu irei te dar mais respostas. Nós voltamos. Ei Anderson, eu irei para a casa. Está muito tarde e minha mãe deve estar preocupada. E a sua também. Eu vou para a casa também. Ei Anderson, venha para o teatro amanhã para podermos brincar todo dia e logo depois do rio. O que? Você está aí pensando em brincar no inferno? Mas como assim no inferno? Eu não sei porque eu lembrei aquele roupas de inferno infantil. Alguém viu essa foto? Nós quase morremos hoje. Essas coisas me assustam. Eu não sou covarde como você. E aliás, você deve ir também amanhã. Ou... Está bem. Eu irei para lá amanhã. Então Sarlene Anderson, vejo vocês amanhã. Até mais. Bem, Sarlene foi para casa. Vou deixar aqui. Hip, teu, Sprower. Você encontrou uma atriz, o nosso é criato. Lavender, Tal, Metal, Remix. Você pode ouvir no seu inventário. Deixa eu ver aqui. Você encontrou uma carga de ovo. Você pode ver no seu inventário. Hum, hum. O cara falou seu. Vamos ver aqui. Eita, velho. Nossa, defesa 4 mil, velho. O menino do... O cara ficou sem você. Não. Não, não. Deixa eu ver. Essa outra plantinha. Você encontrou uma carta de ovo. Você pode ver no seu inventário. Vamos ver a próxima cartinha. Ficado de Sony X. ataque 2.500 defesa 2.600 tá 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 quero sair desse negócio é fedor do que do que pasta nessa pode ai tá chovendo um truque da chuva né meu filho mamãe meu bem porque você sabe com essa chuva eu fiquei preocupado com você agora você deve tomar o banho e para a sua cama está tarde tá epa ato aqui salvar aqui em 3 né feita pelo tomar o banho hoje eu tomei o banho já tomei o banho será que posso dormir com a manhã aqui um mamãe trabalhei todo dia e você ficou brincando na chuva fria você realmente faz o que quiser quando estou fora não importa com você meu bem vai para sua cama meu docinho eu não vou deixar você dormir aqui nessa semana esse é seu castigo brincar na chuva fria o que é que a chuva tivesse quente seria um chuveiro coletivo né um chuveiro grande é meu comentário do pai eu sei é deixa eu ver pisa na serviço da mulher pelada vão dormir então sim o que é que é isso é eu não gostei com uma liga pônei cá deixou as braboleta alguém lembra das braboletas que sonho belo temos aqui pônes e borboletas em todo lugar e olha para esse cara ele é muito legal ele fala tanto quanto você aham só é o personagem que eu tô falando aqui né que eu vou falar o peito e bom 10 eu posso quebrar a barreira de som isso é muito legal muito legal a parabéns campeão o campeão é campeão será o geralmente como que a de menina mas é sempre a impressão a feminina é certo de mim tudo fêmea né eu sei ó você do filme crepúsculo é estilidade é do crepúsculo né é o tylo tylo tyloy de spaika como que eu pronuncio não é é realmente importante estudar a beleza é é é é você está brincando a você não está brincando deveria estar feliz em um lugar assim vamos comer bolo humm eu já suspeita sabia velho deixa eu ver aquele smile hd é é é é é você tem um pesadelo com bem será que pode realmente confiar nele só mais já foi trabalhar aí eu vou salvar aqui e e vou encerrar o vídeo por hoje bom pessoal hoje esse vídeo foi meio parado é 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 Obrigado.